Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francesco Xavier. Hoje, vamos ler novamente do livro Pão Nosso, o texto de número 63, cujo título é O Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais fará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que lhe pedirem. Jesus, em Lucas, capítulo 11, versículo 3. Um Pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe acercar o Filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembramo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade, defende a flor com os espinhos, protege a plantação útil com adubos desagradáveis, sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, no círculo das lutas planetárias, acontecimentos nos parecem desastrosos. A atividade particular representa escora ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constitui enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a benção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueça de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial dos céus nos vem ao caminho comum, através da angústia e do desengano. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias? O tempo é o nosso explicador silencioso. Ele te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixer do sofrimento. Emmanuel, então, faz uma comparação, quando ele lê esse versículo que compara o Pai terrestre ao Pai celestial, com a atividade dos dois. Mesmo o Pai limitado, ele vai fazer com que chegue ao filho o carinho proveitoso, o apoio que ele precisa, porque um Pai normalmente faz isso, com raras exceções. Nosso Pai celestial, com toda a sua sabedoria e todo o seu amor, com certeza fará melhor. Emmanuel nos chama a atenção para não viciarmos o entendimento. Qual seria um vício de entendimento? Por exemplo, é assim que a dificuldade se acerca da nossa vida, do nosso cotidiano, nós vamos focar nas coisas negativas que nos acontecem, como agora, por exemplo, nessa pandemia. Estamos todos ansiosos, estamos todos com medo, estamos todos envolvidos na propaganda das mídias, estamos todos envolvidos em notícias ruins e, como se não bastassem, achegam-se até nós as notícias de nossos parentes, de nossos amigos, que desencarnam em função da pandemia. E isso inicialmente gera uma inquietude em nossos corações. Mas o que cabe salientar, como diz Emmanuel, são o círculo das lutas planetárias. E se nós nascemos nesse período, não foi por acaso, é porque precisávamos de um tipo específico de lição para a nossa evolução espiritual. E essas lições que escolhemos, como diz Emmanuel em seu texto, são escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito. E essas calamidades que se abatem, então, de ordem coletiva, como é o caso agora, são provas que todos nós teremos que passar e que são necessárias para a evolução da humanidade como um todo. É uma prova coletiva. Mas o socorro celestial está no caminho comum de todos. E esse caminho comum são as angústias, são os desenganos pelos quais nós passamos. Mas vamos aguardar confiante a passagem dos dias, tratando da nossa educação, da nossa emoção, da nossa maneira de ver o nosso próximo e a nós também. Vamos procurar agir como espíritos que levam a mensagem de esperança e fé aos outros e aos nossos corações, não negatividades, não vibrações negativas ou vibrações ruins. Vamos procurar olhar com fé para o futuro, que a providência divina está nos acompanhando e, de alguma forma, está nos ensinando através das coisas, através da natureza, através das verdades que vibram à nossa volta e no desespero que cada um fica, é difícil raciocinar. Na dor que cada um sente, é difícil pensar de uma maneira mais séria. Mas vamos dar tempo ao tempo. E na passagem dos dias, o tempo vai se explicando silenciosamente e vai revelando a cada um de nós a bondade divina que nos apoia, que nos mantém e que, por enquanto, só encontrou uma maneira de nos chamar a atenção, de nos colocar no banquinho do pensamento para que a gente não modifique agora a nossa maneira de ver o avanço científico, o desenvolvimento, mas que veja com mais atenção, com mais sentimento, com mais profundidade o nosso código moral. E estão aí os exemplos à nossa volta para que a gente reavalie as coisas. O que é legal, o que não é legal? O que é bom, o que não é bom? Levar vantagem em tudo é bom ou não é bom? Coisa simples. Às vezes nós olhamos e julgamos o nosso irmão, mas não olhamos a nós. Então vamos olhar também a nós. Que a luz divina e que a providência divina esteja sempre com todos nós e que possamos olhar com atenção a lição que o nosso Pai Celeste quer nos ensinar. A paz e a luz a todos. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo Participe acessando nosso site E aí E aí